O rosto traduz simplicidade, a expressão demonstra alegria. Estamos em São Domingos do Capim, município de uma população criada às margens do rio e que desde cedo cultua a natureza. E da natureza vem a matéria-prima para o comércio, principal atividade do local. O sorridente vendedor oferece pupunha. Esta senhora leva banana para sua comunidade. O artesanato também é forte na região. Mas se o assunto é força por aqui, nada supera uma tal de pororoca. Palavra de origem indígena, que significa estrondo, barulho, que quando ecoa, provoca uma certa destruição. Eu vi a pororoca dizendo que eu destruía tudo aí uns 10 anos atrás. Ela vinha aí, aí de baixo ela vinha jogando tudo embaixo, saía aí. A gente só enxergava com água e céu. Ela vinha, a barca não ficava na beira, tudo saía para fora. Ela vem com força e dava no caixa, aí jogava água para dentro da igreja. Jogava água para dentro da igreja, para dentro do mercado. As portas da frente, compradas uns 10 metros. Ela lavava as paredes da casa. Histórias do passado que a nova geração quer se aventurar. Começou hoje e vai até domingo o Festival da Pororoca, com uma extensa programação. Entre as atividades esportivas, a principal é o surf, aproveitando as ondas formadas no encontro do rio com o oceano, e que dá origem à pororoca. Por se tratar de um fenômeno natural, não é nada fácil chegar até ela. Quem consegue lancha se manda para a água. A outra opção é pela terra, num caminho cheio de obstáculos. A natureza resolveu recompensar todo o esforço daqueles que buscaram a pororoca. Uma onda superior a 2 metros se formou, algo que não acontecia por aqui há mais de 10 anos. Nossa equipe tem o privilégio de ficar bem pertinho, de cara com a onda. A adrenalina maior só mesmo para quem estava em cima da prancha. Aproximadamente 30 surfistas, entre filhos da cidade e aqueles que adotaram o lugar, por admiração a tudo isso. O surfar pororoca é oerauara, é desejar tudo de bom que é no seu coração ao seu próximo. Eu estou com 50 anos de vida, parece que eu ainda tenho 30. Ter surfado essa onda aí me deixou, acho que 10 anos mais jovem. A onda foi boa, a onda foi massa, cara. Foi a onda perfeita dos últimos 10 anos. A onda lá, 2 metros de altura, a onda formada, a onda lisinha, a gente surfou até o finalzinho, pegando a parede, surfando todinho. Registro tudo feitinho, moleque, a pororoca, coração aqui batendo a mil, adrenalina para cima. São Domingos do Capim voltando para o cenário do surf na pororoca de novo, cara. E se você ficou interessado em conhecer São Domingos do Capim, ainda dá tempo. Mesmo que não surfe, por aqui sempre tem um jeito para se divertir e bons motivos para sorrir.